Hoje nós estaremos de olho no mercado de trabalho da arqueologia. Disciplina, dedicação, disposição e sobretudo paciência. Muita paciência. Esses são os requisitos básicos para quem pretende se dedicar à profissão de arqueólogo. Uma aventura nem sempre divertida. Existe realmente, foi criado esse mito do Indiana Jones, o aventureiro, e muitas pessoas procuram arqueologia esperando isso. E pelo contrário, o trabalho do arqueólogo é um trabalho meticuloso, requer muita calma. Ele desmonta todo um sítio arqueológico, ele não pode perder nenhuma evidência, não tem nada. Quer dizer, é uma aventura no sentido do detetive, né? Mas não é aquela aventura do Indiana Jones, de correr perigo, não tem nada. Aquilo é um aventureiro, assim. É uma ciência que estuda, vamos dizer, sociedades que já desapareceram. Quer dizer, desde a pré-história até alguns anos atrás. Então você tem a arqueologia pré-histórica, tem uma arqueologia urbana, uma arqueologia industrial. Quer dizer, desde que sejam vestígios do passado, né? Em que você possa, através desses vestígios, reconstituir o cotidiano, as características da sociedade. No Rio de Janeiro, apenas as faculdades integradas da Estácio de Sá oferecem esse curso. A qualidade do ensino da arqueologia no Rio é muito elogiada internacionalmente, já que o currículo adotado é praticamente o mesmo que o de outros países onde a arqueologia é mais prestigiada. O que você espera do curso? Eu espero gostar dele, né? E que seja aquilo que a gente imagina que seja. Antes da gente entrar na faculdade, a gente sempre tem uma ideia do curso, né? E chega aqui, acho que está melhorando a minha ideia que eu tenho do curso. Eu estou gostando. Qual é a sua ideia? A ideia é essa de descobrir as coisas, sabe? De conhecer o passado de outras culturas. Essa é a ideia que eu tenho. Eu estou conhecendo bastante coisas. Tem uns dois meses que eu estou fazendo, é um fazendo super legal. Os professores dando a maior atenção por a turma ser pequena. Eles estão sempre perguntando se está sabendo a matéria, não sei o quê. E a faculdade também, super interessante. É um pouco diferente quando a gente entra aqui, entra pensando um pouco diferente. Mas aos poucos, você vai entendendo melhor o que é arqueologia e eu gostei do curso. O que você pensava no início? Eu pensava mais em termos de arqueologia, alguma coisa ligada à Indiana Jones, essas coisas. E depois você começa a ver que é uma ciência mesmo, que tem projeto, que entra a parte mais científica, né? Você perde um pouco daquela fantasia do início, né? O curso consta de oito períodos em que os alunos têm disciplinas básicas e disciplinas diretamente voltadas para arqueologia. Essas disciplinas básicas são português, história, matemática. E as disciplinas voltadas especificamente para arqueologia vão desde a arqueologia de campo até a parte prática de laboratório, análise de materiais arqueológicos. Apesar de ser uma atividade nova no Brasil e de ter um mercado de trabalho ainda pequeno, a arqueologia tem registrado alguns resultados significativos. O arqueólogo, por ser um profissional com uma formação bem interdisciplinar, ele pode trabalhar como pesquisador em instituições privadas, governamentais, ele pode ser um curador de museus, ele pode ser um restaurador, ele pode trabalhar com política de preservação, um trabalho mais burocrático, e ainda ser um professor. Como que está o mercado de trabalho? Os alunos que têm se formado aqui na Estácio conseguem emprego? Olha, nós temos um bocado de alunos aí trabalhando, seja no campo da pesquisa, seja em órgãos e instituições públicas, trabalhando como verdadeiros fiscais da preservação do patrimônio cultural. Em vários estados do Brasil nós temos ex-alunos formados pela universidade, sem contar aqueles outros que galgaram os degraus da carreira acadêmica no exterior. Nós hoje temos bons alunos, recebemos gratas notícias de alunos nossos que concluíram seus doutorados na França. Nós temos vários alunos, então, atuando hoje, só que o número de arqueólogos é menor que a demanda. E nós estamos abrindo esse mercado de trabalho. A arqueologia no Brasil, enquanto ciência, é uma coisa muito recente. Qual é a faixa salarial para o arqueólogo? Quer dizer, qual é o mínimo e o máximo que um arqueólogo está ganhando? Eu não sei bem te dizer, mas eu acredito que o salário de um arqueólogo esteja nivelado como o de qualquer profissional de nível superior.